E aí 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 no finalzinho meu Deus acendeu a luz ele tá piscando a última varinha E aí E aí E aí O que é que eu tô aqui É isso aqui asfalto que colocaram um aquele de ó Não 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 Tá depois do posto Lembra na forma de fazer o retorno não deu É mas ele tava mexendo até aqui em cima também Você imagina o turismo aí andando, pautorando, deixando de ir aí, né? Fiz aquela conralação, né, Clem? Então, né? Também tô aqui. Tchau, tchau. Esse aí tá rouco, assim. Tá, tá aprendendo. O olho tá suprando o nariz, alguma coisa. Tem que ir treinando no avião. Tem que fazer assim, ó, Edilson. Pode faltar. A los 300 metros, devuelva-se, e luego, llegue al destino a la derecha. Chega. Rapaz, quase coloquei certo o endereço, hein? Achei pelo mapa. Chega. Se não, não se tirando. Mai. Volver a calcular la ruta. Lá no quarto, nós. Parabéns. Obrigado.